Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Chá e Prosa com Alexandre Agomid. Hoje trazendo aqui para vocês uma prosa super agradável com a Isabela e com a Adriana, alunas universitárias da Universidade Católica de Braga. Bom, meninas, vamos lá. É uma portuguesa e uma brasileira, ok? Então, é de Braga mesmo? Barcelos. De Barcelos. Do Galinho. Do Galinho. É o seu lugar de Barcelos. Muito linda. E você é de onde, do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Há quanto tempo aqui em Braga? Estou aqui em Braga há um ano e sete meses, por aí. Vai fazer dois anos agora em outubro. Vem para cá para estudar? Vim inicialmente para estudar, isso. Mas minha família também vem agora para residir em Braga. Eu vim como experimento. Solta essa bela lá para ver como é que vai acontecer. Isso é o que está acontecendo. Exato. E por que você está fazendo a faculdade aqui? Você mora aqui em Braga ou mora em Barcelos? Eu moro em Barcelos. Mas como só temos o IPCA em Barcelos e não tinha o meu curso, então eu decidi ir para a Católica aqui de Braga, que também é pertinho. É muito pertinho. É pertinho, muito mesmo. Você deve gastar o quê? Uns 15 minutos. Pela autoestrada 15 minutos. É muito rápido. É muito rápido. Um ano nacional, os canalhados 20, 25, por aí. Dependendo também do tráfego, porque também temos aqui uma hora depois. Qual que é o curso que as meninas fazem? Ciências da comunicação. Ciências da comunicação, gente. Elas não estão aqui à toa. Temos muito o que questionar aqui e saber porque, na verdade, já vinha um tempo que eu estava procurando jovens para poder passar para o pessoal lá no Brasil como é a vida do jovem aqui em Braga. E, principalmente, como é a vida do jovem universitário. Conheci as meninas, fiz o convite. Verdade, estávamos agradecidas. Foi uma conversa super agradável. Agora, me chamou a atenção o seguinte. Normalmente, eu tenho bastante contato com o pessoal da Universidade do Minho. Então, eu tenho realmente pouca informação da Universidade Católica. que a gente poderia falar um pouquinho da Universidade. Quais os cursos que tem lá? A Universidade Católica tem um vasto, não é? Tem, além da teologia, que é o carro-chefe. Tem filosofia, tem turismo, serviço social, ciências da comunicação. Que é o curso que tem mais alunos. Tem mais alunos. Tem mais alunos. Muitos alunos. Nosso curso ciências da comunicação. Quem tem esse curso na Alminho? Tem. Eu, por acaso, passei na Alminho e fui para a Católica no mesmo curso. E abriu agora também um novo curso, que é Ciências e Património Artístico e Cultural. Que nós tivemos a apresentá-lo, a ajudar a apresentá-lo. E, por acaso, é bastante interessante. Temos Psicologia. Psicologia. São bastante. Sim, bastante. Temos o sal, os portugueses e espanhóis também. Isso. E temos... Isto leva também a trazer a cativagem de novas pessoas. Por exemplo, temos muitos colegas da Angola, de Moçambique, de Macau. Ah, então, isso que eu ia perguntar. Como é que é a Universidade Católica em termos de alunos estrangeiros? Então, são muitos. São muitos. A Universidade é muito diversa. Ela tem alunos da China, até que vem de Macau. Não sei se da China, mas acho que é mais do Macau. Muitos chineses vão fazer em português em Macau e depois vem pra cá. Ah, olha. É, Angola. Angola, Cabo Verde. Os brasileiros. Se bem que boa parte dos brasileiros vem só no Erasmus. Não ficam como eu. Eu, por exemplo, sou uma das poucas alunas lá que vou me formar aqui. Eu acho que foi o Lurin. Fala um pouquinho desse Erasmus. Erasmus é um sistema que nem um Ciências Sem Fronteiras. Ah, sim, sim. De intercâmbio. A pessoa fica um período. Ah, Lurin que fica um período. Normalmente é um semestre. Quase que uma formação complementar. É, mas pra enriquecer o Rio de Janeiro, ter novos conhecimentos. Mas eu acho que as pessoas não fazem tanto o curso completo na Católica por não saberem que a Católica também abre essa oportunidade. Porque o brasileiro vem muito pra fazer Ciências Sem Fronteiras. Ele não vem muito pra fazer o Liberdade Completa. E costuma fazer na Minho, porque a Minho é mais conhecida. É isso que eu tô falando. Eu sempre soube que tinha a Universidade Católica aqui, mas realmente nunca tive contato direto com pessoas da Universidade Católica. Então, em geral, as informações que a gente tem, né, vem todas do Minho. É muito importante. Mas os brasileiros que têm vindo pra cá, de Erasmus, são muitos até e cinco estrelas. Nós temos vários cantos do Brasil. É muito... É, fica um clima bem interessante, né? É, essa... É, o dia é muito. Aquilo é uma diversão autêntica pra juntarmos aqui no nosso circo. E a gente faz, por exemplo, agora, recentemente, na semana passada, teve um evento, a... Como é que é? A Dia da África. Sim, a Dia da África. O Dia da África, que os alunos que realizaram, que teve música, teve dança, teve participação pra palestras e tudo, o Dia da Diversidade, a gente participou desse Dia da Diversidade. Ou seja, tem bastante situações de socialização, interação entre as culturas. Mas dá uma encativagem, chamar as pessoas pra conhecer, porque muitas pessoas não conhecem a Católica, muita gente nem sabe que tem uma Católica Católica. Olha, eu, esses dias, eu vou contar uma história inusitada, que eu cheguei no meu carro, pegar o Uber pra ir pra faculdade. Aí a moça me falou, olha, vai pra faculdade? Eu falei, sim. E eu com a roupa com a universidade aqui. Da Católica. Da sua universidade, ok. Ela te levou pra um milhinho. Ela tava sagrada. Mas é porque isso é muito forte, né? Ah, mas se ela chegou à universidade, ela mesmo sagrada, porque eu tô atrasada pra ir pra aula, meu Deus do céu. É verdade. Mas enfim, eu entendo que a pessoa acaba se confundindo, porque não conhece mesmo. Eu que eu cheguei. É o que se fala. Então aí é até interessante essa pergunta. Por que então a Universidade Católica? Você passou pelo mínimo. Eu fui, eu fui, eu me falei, eu fui. Você veio pra um milhinho. Exatamente. Quando eu entrei, eu só conhecia o milhinho. Quando me disseram, me informaram sobre uma universidade, porque eu precisava vir pra cá e fazer uma universidade. Porque seus pais tão vindo com o D7. Isso. Exatamente. Então eu vim primeiro pra me acertar na universidade, pra depois eles virem com os sossegados. Enfim, porque a gente tem uma casa lá no Brasil. Então até acertar, fazer essa transição toda. Esse processo burocrático todo. Temos cães, espaço pra casa, espaço pra tudo. Então eu vim primeiro, que era mais fácil. Porque eu já tinha ido morar fora um período, quando eu fui pra Alemanha. Então eu achei que seria melhor eu vir também pra Portugal pra entender e compreender como é que funcionam as coisas aqui. E ver se valia a pena vir morar aqui. Se os meus pais se adaptariam aqui. Porque eu, por exemplo, quando fui pra Alemanha, os meus pais adoram a Alemanha e eu também. Mas eu achava que a língua ia dificultar muito. É, é, é. Isso aí faz... E pode mais, e mesmo cuidar, torna-se mais complicada. Mesmo pra nós. Sim, exato. Os lindos também adaptaram a linguagem. Exatamente. E o costume também acaba sendo um pouco diferente. Muito diferente, é. E eu achava que talvez eles fossem se adaptar melhor em Portugal. Então vim, aceitou o desafio, me tiraram lá da faculdade de lá, vim pra cá. Tirei um curso totalmente novo porque eu fazia psicologia no Brasil. É, é. E fui agora. Né, mudei. E aí quando eu vim pra cá, eu fui pra Minho. E quando cheguei na Minho, eu achei a Minho, no momento em que eu cheguei, não me atendeu tão bem quanto a católica. Você chegou então a iniciar a aula lá, né? Sim, sim, fiz a matrícula. Fiz matrícula, fiz. Eu tinha feito tudo antes, cheguei já pra essas três aulas. E na semana em que eu cheguei, eu não me sentia assim muito incluída, muito, né? Acolhida. Isso, exatamente. E aí quando eu fui olhar outras opções, que eu nunca tinha feito isso, que a única opção que eu tinha visto, era a Minho. Era a Minho. Eu olhei, poxa, será que existe alguma faculdade? Eu olhei. E aí eu achei a católica, eu falei, nossa, vou ver. Achei estranho, né? Porque é catônica, será? Não acho que não vai ter o curso que eu vim, porque eu queria. E tinha exatamente o mesmo curso que eu fazia. Então eu falei, poxa, vou ver. Vou dar uma oportunidade. Exato. Eu cheguei lá. E tem diferença nas condições? Muitas. Sério? Eu, na minha opinião, eu acredito que muitas pessoas gostem da Minho e achem a Minho a melhor universidade daqui e tudo bem, cada um com a sua opinião. Agora, na minha opinião, eu tenho a preferência por ficar em locais que me tratam assim como se eu estivesse em casa. Exato. E a católica me trata assim. A católica tem um cuidado com o estudante estrangeiro. Talvez até pela diversidade que ela lida, né? Sim, sim. Mas também porque nós somos poucos pra já. Sim. E a católica é pequenina, então... Mas aconchegou-me. Exatamente. Então, quando eu cheguei... Quando eu cheguei, o senhor que me recebeu lá foi super solícito. Tudo que eu perguntava, ele tinha a resposta pronta pra mim. Não me dificultou em nada. Olha, isso aqui... Quando eu cheguei, como eu precisava... Eu já tinha pago uma mensalidade na Minho e aí cheguei atrasada lá, eles passaram a minha mensalidade pra agosto pra eu poder pagar. Ou seja... Até se ajuste. Ajustando tudo. E a questão de preço? É o mesmo? Não, a minha é bem mais cara. Pra estudante internacional, que não é heragem, não é nada. Estudante internacional paga o triplo. A católica é bem mais barata. A católica tem bolsas e pênis. Tem também, sim. Que ajuda pra estrangeiros. Pra estrangeiros. Olha, gente, interessante então. Então, olha, pra quem tá pensando em vir estudar, olhar a possibilidade também. Além da Minho, que a gente tem um retorno muito positivo dela, porque às vezes a sua situação também pode ter sido pontual, pode ter sido um curso especificamente, né? Porque a gente não pode tirar um conceito só por uma experiência, só por uma opinião. Então, mas assim, eu acho válido passar pro pessoal que existem alternativas. Exatamente. Isso é importante. Se o seu caso foi como o meu, que não se adaptou bem na universidade do Minho, que é da profissão, eu já digo que é uma boa. É, é, é. Não tô fazendo propaganda, gente, mas é verdade. Não, porque até que eu não tava aqui antes de ver nada, porque é. Não, é só pra fazer publicidade. É porque, realmente, se eu não tivesse sido bem tratada, eu não falaria nada e deixaria pra lá. Com certeza. Como eu fui bem tratada no momento que eu estava sozinha aqui, resolvendo tudo sozinha. Porque essa fase inicial é muito delicada. E a gente se vê muito sensível. Sim. Na verdade. Então, eu me senti apoiada. E quando a gente se sente apoiada, a gente, pelo menos, eu não esqueço. Eu sou grata à atenção que me der. Ah, isso é importante. Vocês estão na mesma turma? Sim. E qual período? Segundo ano. Segundo ano? E quanto tempo? E é quanto tempo? Três. Três. Três? Ah, que deleta, quase acabaram. Tem formatura? Tem, tem. E como é que são as formaturas aqui? Até é bom ver isso aqui agora. Ah, acho que... Tem festa também? Tem. Então... Faz bairro? Faz, segundo a Associação Nacional de Estudantes, faz. Só que não é tão divulgado para o primeiro e segundo ano porque que acontece. Não é pra eles. No Brasil, a gente tem aquela cultura da festa, grande festa que une a família e tudo. Aqui não. Aqui não é por causa dos alunos. Uma quinta. Não, os pais não participam. As naificações dos pais... É na colação. É na colação como se fosse a imposição de insígnios. É a imposição de insígnios, basicamente. Que é onde a família comparece, tem toda aquela cerimônia na comunidade. Exatamente, que bate com a bengala no chaveuzinho e tudo. É muito giro mesmo. É aí que os pais vêm. E depois tem o cortejo académico, que a Católica tem uma parceria com a Universidade de Minho. Somos logo o primeiro camião. Ficamos logo em Ter-da-Gata. Dentro da Gata, isso é uma festa de antigo. Já faz parte desse processo. Só que o cortejo, os pais também podem ver. Os pais vão abrindo. Olha como é que é a informação. Eu sempre achei que o Enterro da Gata fosse só no mês da domingo. Não, o primeiro camião é da Católica. É mesmo dentro do Enterro da Gata. Que é a festa, não é isso? Temos também uma barraca. Temos uma barraquinha também pra Católica e pra casa. Que legal. Então o caminhão da Católica reúne todos os cursos. Sim, sim. Eu percebi que tem caminhões na Psicologia, caminhões na Engenharia. Mas nós somos convidados. E somos também uma faculdade pequena. Somos pequenos de promenagem. Porque a Universidade do Minho é muito grande. Tem muitos autores. Na minha turma, pelo menos, tinham 100 pessoas. Se não me engano, o meu avô faziam. Era um auditório. É verdade. É uma salinha comum. Às vezes até parece que nós estamos no secundário ou no básico porque... São poucos alunos. São poucos alunos e às vezes faltam e tudo mais. Fica mesmo interno. Por isso você deve ter se sentido mais aconchegado. O professor é diferente porque o professor na Católica sabe o nosso nome. E se tivermos algum problema, podemos ir falar com eles. Agora, no Minho já não há essa proximidade. É mais complicado. A gente explica certas coisas e não somos tão bem atendidos, pelo menos no meu caso, do que foi lá. Eu já estudei em escolas no Rio de Janeiro, que eram de turmas grandes. E também não me adaptava. Sempre gostei mesmo de coisas menores. Acho que é um característica minha. Posso perguntar a idade? Ou não? Pode? Pode? Pode. Quando eu é jovem é uma maravilha, gente. Pra já é. Quantos anos? 21. Eu tenho 27. 27. Somos anos 2 de janeiro. E me conta uma coisa, como é a vida social desses jovens aqui em Braga? Ah, é muito divertida. É intensa? É intensa. Olha, pra quem quer intensidade, tem intensidade. Pra quem quer tranquilidade, também tem tranquilidade. É pra todos os rostos. Você é tranquila? Eu sou tranquila. É, tranquila. Tá, vem em casa. Eu sou tranquila. Eu acho que meus 21 anos já foram. Então eu já passei, já brinquei, já pulei pra tudo quanto é lado. E agora eu fui com mais gente de bolo. Sempre gostei. Mas assim, entre ir, por exemplo, pra um bar e uma discoteca, eu prefiro ir pro bar. Pra ter uma conversa, pra conversar, não sei o que. Ela não, ela já gosta mais de discoteca. Então eu acho que é engraçado. Então tem que conciliar. Sim. É bom que vive um pouquinho de tudo. Mas então não falar pro pessoal, pros jovens que estão lá, né, desesperados que a família está se organizando pra vir aqui pra Braga. E a sensação que se tem, ai, eu não tenho nada pra fazer. Não tenho nada pra fazer, muito paradinho. Nada mesmo. Se tem uma coisa que logo que eu cheguei, eu vi que Braga não é parada. Nada mesmo. Por mais que eu não viva esse contexto, né, porque a minha realidade é outra, mas a gente percebe. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho. O que os jovens, normalmente, eles gostam de fazer? O que se faz? Ah, eu não sei da, nós, pelo menos, eu vou falar por nós. Nós gostamos muito de ir aos bares, como ela mencionou. Os bares tem aqui, pelo menos aqui em Braga, tem os bares da Minho. Tem muitos. São bares que ficam mais perto da faculdade. São bares que ficam mais perto da faculdade. Que é uma área em que todo mundo se reúne ali, de todas as faculdades. Normalmente, mas na quarta acadêmica. Na quarta acadêmica. Na quarta acadêmica, onde que ela acontece? Isso. Na quarta acadêmica aqui na faculdade, é como se fosse uma noite livre, né? A tarde do que costuma ter aulas, enfim. Olha, que legal! E aí as pessoas se reúnem, vão passear e normalmente, nas quartas acadêmicas, tem eventos nas discotecas daqui. Exatamente. E temos muitas opções de discoteca? Temos. Temos até. Para uma cidade de Porto de Braga, eu acho que sim. O que eu lembro agora de cabeça, sardinha, biba, o queimódromo, que é mais universitário. É, o queimódromo fica lá perto da sua parte, então as pessoas que não estão em carro, ele come para o sardinho, para o Dona Rosa, ou mais para o queimódromo. Isso. Dona Rosa e sardinha são um pouco mais distantes do pessoal, né? Até porque a Dona Rosa fica aqui em Lamaçã, as pessoas. Se não é essa, eu não conheço a Dona Rosa por aqui. Mas o queimódromo é mais para as quartas acadêmicas, as pessoas costumam frequentar mais o queimódromo nas quartas. Sim, nas quartas, é. Depois, claro, tem as sextas-feiras e isso, uma pessoa já vai mais para as outras discotecas. É, digamos assim. Aqui começa, normalmente começa, todo mundo se, ou vai jantar, normalmente as pessoas... Isso eu já percebi, que tem meio que um protocolo para sair, já me passaram e falaram, porque falaram, Alexandra, aqui termina, é oito horas da manhã. Eu estou assim, como assim? É, ou mais tarde. Gente, olha isso, que noitada que é essa. Nós começamos com jantar por volta das nove e pouco, às vezes atrás. Então, nove e pouco, a galera se encontra. Exatamente. E aí, até os restaurantes daqui da região, da Rio Grande do Sul, eles fazem promoções para os alunos, os jantares de turma, os jantares de curso, não é? Os jantares de curso, não é? Já para colher, já. E a bebida? A bebida é a vontade. É a vontade. E a comida também, não é? Eles trazem... Sim, é comendo os que temos ido também. Podemos pedir mais, mais. São comidas simples, né? Não, não, não. São 30, essas coisas, mas pagamos acho que oito euros, mais ou menos. Menos de dez. É, sempre menos de dez euros. Para comer e divertir com os alunos e tudo, com os nossos colegas. Depois disso, vamos então pós-más. Da caminho. Então sai do restaurante e vai para o bar. Isso. Exatamente. Depois do bar, por volta da uma, duas da manhã. Por isso. Que são panelos fashion. Panelos fashion. Bom, opa, ok, moda, opa. Aí são as danceterias. Isso. Gente, olha só. As pessoas fazem assim uma... Nossa, eu tinha dança do jovem aqui. Deixa eu processar. Então eu saio para o jantar. Sim. Vou para o bar. Exato. E depois vou dançar. Isso. E acabar até oito, nove horas da manhã. Exato. Por aí. E depois quem quiser toma pequeno almoço. Ainda tomou pequeno almoço. Conheci o café na padoca. É, gente. Ou seja, a noite começa no jantar e termina no café da manhã. Mas enquanto vocês estão falando aí, eu estou pensando o seguinte. É. Tem uma situação muito interessante nisso. Que é a possibilidade de conversar, se conhecer e socializar. Porque quando é anoitada, é só uma danceteria, é só... É. Então você não conta verdade, você não conversa com ninguém. Você não conhece ninguém. É. Né? Com esse processo ali, eu imagino que aproxime mais as pessoas. Sim, sim, sim. É verdade. É. Por isso é que nós gostávamos muito de ir para os bais e tudo mais porque dá para conversar. Dá para conversar. Dá para conversar. Dá para outra vez a conversa em dia. Se não virmos alguém, há ameias, que é o nosso caso. Nós temos amigos na UEM também. Sim. E então dá para estarmos todas ali juntos, juntar mesmo a Católica com a Minho. E aí a gente faz essa união. É o que a gente mais gosta, na verdade. Que legal. Muito interessante. E festas? Essas festas além do tradicional, né? Do que a cidade tem para oferecer, festas específicas, ou seja da Católica, ou seja da Alminho. Tem muitas. Promovem muitas festas também. Normalmente eles fecham com as universidades, quando eles querem fazer alguma coisa. Como? As escotecas. Quando eles querem fazer um evento. As versões. Os eventos de recepção. Exato. Sim, a Católica já fez a recepção. Alcaloiro. Alcaloiro. Que é aquela... É logo no início. Tem uma festa de recepção. Isso. Depois tem, claro, assim mais... As outras aí. Claro que tem os cursos. E por aí fora tem os jantares do curso. Eu acho que dá um... O que reúne mais, o que realmente fazem mais são os jantares. É. Que fazem esse processo todo. Agora é festa mesmo. O que é muito interessante, né? Porque num jantar é onde você tem a possibilidade de conhecer o outro. De conversar com o outro. Fazer jogos interessantes. Nós fazemos jogos. É. Você erra as bebas no copo todo até o fim. Sim. E aqui é só o álcool, né? É. Pois é. Aí, olha só. É uma pergunta que já me fizeram também. A questão do álcool. Como é que vocês veem isso? Sim. Principalmente você que veio do Brasil. Você chegou a pegar sua adolescência no Brasil. Parte da adolescência. Eu peguei tudo. Chegou. Eu fui adulta, peguei tudo. Você percebeu essa diferença da vida lá, a vida aqui? O que foi mais forte? De diferente? Eu acho que tem até um... Eu acho que a questão de bebida, do jovem, eu não vejo muita diferença. Não percebeu diferença. Porque assim, o pessoal bebe tanto quanto no Brasil. Eu vejo que no Brasileiro geral... Porque às vezes eu costumo ver o pessoal comentar mesmo. Acaba que os jovens aí bebem muito. Bebem muito. Aí, como eu não tenho a minha vivência de jovem hoje, eu não sirvo de parâmetro de comparação. O que eu às vezes observo aqui é o cigarro. Eu acho que o cigarro é forte. O cigarro é forte. É, o cigarro é forte. A minha observação é essa. Como assim? Isso aí a gente vê, a partir do secundário, a gente já começa a perceber. Sim, sim, sim. Às vezes até o básico 3 já nota-se. Eu fico um pouco assim... Eu quando cheguei, o meu maior impacto assim na faculdade era chegar na entrada da faculdade e ficar com cheiro de cigarro. Eu fico, gente, que isso? Eu não percebia tanto na porta. É, é muito. É uma turma. Eu acho que pra gente no Brasil, inclusive, a gente sente mais porque o Brasil tem N defeitos. Mas se tem uma coisa que deu certo no Brasil foi a campanha de tabagismo. É. Então assim, cigarro no Brasil choca. É bem menos, é bem menos. Então assim, é muito forte isso. Pelo menos, posso falar pro Belo Horizonte, né? Mas pelo que eu percebo, é uma reação geral dos brasileiros que chegam. Esse choque contra o cigarro. O cigarro. Mas então a bebida você não percebeu a diferença? Bebida não. Porque eu frequentei lá locais de universidades brasileiras, que eu conhecia pessoal das universidades públicas de lá, de São Paulo, Unesp. E as festas. Então eu vi o pessoal bebendo e fazendo certas coisas. E aqui também, bebendo e fazendo as mesmas coisas. É jovem. É verdade. É vida de jovem. Eu não sei se eu li recentemente alguma pesquisa que o jovem mesmo, mundialmente, tem bebido muito. Sim. Então já é uma coisa que já não se dá assim pra se dividir muito. Então é muito pessoal também. Ou seja, eu ficasse também em Miami. A Miami, não sei, Nova Jersey. Eu sou eu que apanhei uma menina de 20 anos a viver. E nos Estados Unidos é igual. Nos Estados Unidos é complicado. É só partir de 21 anos. Sim. E então houve um alarido na praia Nossa Senhora. É diferente. É diferente, é. Bastante diferente de país para país, realmente. Mas aqui, em Portugal, devo dizer que exagera uma cidade da vida. Pelo menos... Galera que ali já vem. É. Eu não. Eu... Como é que faz o carro depois? Tem o motorista da vez, igual lá no Brasil? A motorista sou eu. A motorista é você. Eu não sou de bebê. Mas como eu não dirijo aqui, ela é a motorista da vez. Mas por acaso eu, então. Eu falo alguma coisinha, mas... Mas também aqui é uma tolerância diferente que no Brasil. No Brasil é zero, zero, zero. Ah, mas aqui eu também... E aqui tem uma tolerância pequena. Sim, sim. Não existe. Mas superou o balão. Ainda há pouco no enterro da gata e deu-me zero, ponto zero, zero. Por isso... A disparar no enterro da gata. Pararam, pararam mesmo. Na quarta-feira, na quarta do Curtation, foi para o enterro. Que bebiam, assim, umas vodkas pretas com cola. Pararam-me de manhã. Portanto, também saímos por volta das seis e meia, sete, por aí. Perfeito. Polícia encosta. Ai, foi uma diversão, porque a polícia também estava bem simpática e tudo mais. Eu também estava lidando com o jovem o dia inteiro. Ele tem que ser, né? Não, normalmente há muitas polícias que não são, assim, muito simpáticas. Mas é que ele, por acaso, estava bastante brincalhado com a situação. É porque a cidade inteira está envolvida ali. É verdade. Realmente, a cidade se movimenta muito. A cidade para, é, é. Nesses períodos. Mas, para ver, sim, sorte nesse dia de dar 0,00. Ela se prova o bolão. Isso. Então, na verdade... Consome, mas consome dentro do limite. Sim. Entendo. Eu estava, por acaso, com receio de... De passar. Porque o vodka preto, normalmente, já é um bocadinho pesado. Duas, pelo menos isso. Quer dizer, você está falando em vodka. E é engraçado quando a gente pensa que a primeira coisa que vem é o vinho. É. Qual que é a bebida? Qual que é a bebida? Nos jantares, o vinho domina. É. E a cerveja também. Sim, a cerveja. Porque tem gente que... E a sangria. E a sangria. A sangria, a vinho e a cerveja. Normalmente, é mais sangria. A sangria, que é mais suave, é mais leve. É. Normalmente, é com vinho verde. É, uma corpinha. Sim. Normalmente. E depois que o pessoal, quando vai para a discoteca ou quando está nos bares... Nos bares é a cerveja, basicamente. É. E shots. É. E aqui também, o preço dessas coisas é muito barato. É um pouco, você toma uma cerveja, você toma um shot. É sensível, né? Exato. O que é o shot? Vamos explicar. O shot é aquela... É um copinho pequenino que basicamente tem, por exemplo, podemos pedir... Tequila. Tequila. Não, tequila não. Não, tequila não. Então, lógico. Acho que não. Ai, agora também fiquei a pensar. O que é que... É uma pequena dose de bebida que as pessoas tomam de uma vez. Qualquer álcool. Qualquer álcool, médico. Ah, não é uma bebida específica. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bebe-se. Bebe-se, não é? Aquilo tem... É bom que é uma atividade de grupo. Uma época de bebida, exato. Uma época de bebida. Parece que vai uns 20 shots. Faz 20 pessoas. E todo mundo vir ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E faz um copinho e pronto. É. Normalmente depois tem o limãozinho pra beber. Por isso que a gente faz isso com a tequila, sabe? É com a tequila. É, então pronto. Eu não sou muito... Eu não percebo muito tal qual pronto. Mas é isso. Pronto. E o sal, não é? Aí, pronto. É. É com a tequila. Tanta moate. A peçaota. Aí eu percebo a nossa... Nossa ignorância. É o nosso conhecimento lá, né? Não, mas já conseguimos passar a mensagem. Já conseguimos mostrar o que tem e o que é possível. É. Se vocês fossem resumir, o que é ser jovem em Braga? No seu olhar e no seu olhar, ou seja, vão entender o que é ser jovem aqui em Braga para uma portuguesa e para uma brasileira. Ai, ser jovem aqui em Braga é diversão para além dos estudos, não é? Que nós temos que acabar. Mas é diversão total. É isto. É bom ser jovem. É bom, é bom. É diversão. É claro que depois há aquelas pessoas que têm que ter uns trabalhos e tudo mais, mas há sempre tempo para divertir, sempre tempo para divertir com os amigos e pronto. Ah, é muito bom. Para mim, eu acho que ser jovem aqui é ser livre, que é uma coisa que eu acho que no Brasil hoje a gente tem certa dificuldade, até para o próprio pai, a mãe, deixar o filho sair de casa e não saber se vai voltar inteirinho. E aqui eu acho que meu pai e minha mãe dormem melhor quando sabem que eu estou na rua aqui. Porque claro que acidentes acontecem em qualquer lugar. Aqui também tem acidente de carro, aqui também tem essas coisas, mas é bem menor. Eu consigo... Tem outra dimensão, né? Sim, é outra. Eu posso ir para a rua tranquila, sozinha. Pego um carro, paro no lugar e depois volto para um lugar tranquilo ou vou ao centro da cidade sozinha e volto. Não tenho preocupação, não fico assim nervosa falando, ai meu Deus, minha bolsa, ai meu Deus, sabe? Todo lugar, só deserto, é muito mais tranquilo. Eu acho que a gente, no Brasil hoje, o jovem não é tão livre. E isso é uma pena, porque a gente tem um país lindo, maravilhoso e que falta a mesma tranquilidade. Que não é possível usufruir. É, por exemplo, a gente aqui tem a tranquilidade de parar numa praça pública e se divertir, conversar, parar. As crianças aproveitam a praça. Usarmos a bolsa, na mão. É, na mão. Aquela preocupação de estar sempre com a bolsa da água, com a água. Quem mora no Brasil sabe que nem sempre dá. Não dá. Então... É, você falando, ai me veio a lembrança que é a entrevista que eu fiz com as crianças. E o forte foi exatamente isso. O que mais marca é a liberdade. É interessante, né? Como é que é forte isso, né gente? E os pais também têm a mentalidade de não estar tão preocupados com os filhos. Ah, podes ir. Pelo menos eu falo pelos meus pais que desde uma certa idade que deixaram-me ir à vontade. Como é que você faz morando em Barcelos? Você volta para Barcelos ou dorme aqui em Braga na casa de aula? Volto para Barcelos. Volto para Barcelos dirigindo? Sim. Sozinha? Sim. É que eu disse. Viu como é a liberdade? Lá em Barcelos tem vida noturna? Tem. Tem? Mas é... É diferente? É diferente. É menos, deve ser menos intensa? É menos intensa, sim. Mas se bem que agora com a Ípica, também temos o cortejo e tudo mais, também tem as suas coisas. Mas lá é mais para o Vasco, penso eu. Temos a discoteca vaticana, acho que é a que se fala mais e a mais conhecida. E depois já é mais, basicamente. Eu nem sabia dessa vaticana. Sabia? Sabia sim, que eu estou farta a dizer para tu ir lá, então ela está... Rapaz, sério. Não dá para falar com ela. Me fala uma coisa, e nessas cidadezinhas aqui do entorno, nas vilas e nas cidades, é comum vocês saírem para... Olha, eu queria. Para curtir? Porque, por exemplo, as pontes de Lima têm uma vida noturna intensa, não tem? Pontes de Lima... Tem uma... O que já me falava? Já. As férias novas. Tem as férias novas. Tem um procurando todo em erro. Que é muito giro, é muito giro. Tem que ir lá. É muito giro. Com certeza. Nós temos uma amiga, temos uma colega que é com clima. E que vem e volta. Vem e volta. Não, não. A gente fica com a dormida. Ah, é? Ela deve ficar aqui a semana e volta a fim da semana. É mesmo assim que o Rio de Lima é pertinho, mas para ir... Sempre que é. Tem muita gente ali na Católica que mora na região aqui do entorno. Você vê a própria Adriana. Outras pessoas moram em Santo Tirso. Sim. Ponte de Lima, Guimarães, Famalicão. E vem. Para a gente é tudo muito próximo. Para a brasileira, o tempo que a gente gasta para chegar nesse entorno aqui é o tempo que eu gastava para chegar na escola do meu filho. Então assim... É, o farol faz muita diferença. Não, mas aqui as festas, digamos assim, é muito giro. Pô, as férias novas eu gosto muito. E o Marcelo, tivemos as cruzas. Estão aí bastante divertidos. E vida noturna também, desculpa. Eu lembrei agora dela. A vida noturna. Porque a gente já chegou... Eita, você chegou a ir mais. Eita, você chegou a ir mais. Você chegou a ir mais. Eu não acabei não indo, mas a cidade de praia, a Exposende... Ah, sim. Tem que ser a vida. 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 Tem que ser a época. A Exposende entra da roça. E o filho... Tem que ir lá no ar. O pessoal vai para lá. O pessoal vai daqui para lá. Tem que tomar um? Fazendo algo. Não sei. Acabei de pensar aqui. Porque é para aí, né? É, mas tenho certeza que deve haver alguma outra coisa. Que isso não faz. A gente pode dar um jeito de fazer, né? Olha, era mentira. Não é? Era engraçado. Eu vou. Eu vou. Já vou na festa junina. Já estava lá. Já estava lá. Não vou pensar no algo. Ah, na festa eu ainda tenho que pensar no Luca. Uma opção... Sua amiga vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, mas lembra não sei o quê que ela falou. Ah, mas lembra não sei o quê que ela falou. Ah, mas lembra no Texas. As festas assim no Texas. Sim, sim. Lembra? É legal. Depois a dança de linha. É a linha. Mas a nossa... É diferente. É um pouquinho diferente. Porque lembra não. Mas é um estilo bem próximo. Eu vou mostrar os vídeos que aí você vai se identificar. Sim, mas próximo. Mas, ó filho, tu varalhas uma cabeça toda. Eu sou uma varalha. Vai começar agora, por acaso, as festas. Que começa agora neste fim de semana. Vai ter a abertura do Bebo ao filho, que é uma discoteca também bastante movimentada. Não só aqui por as pessoas da redondeza, mas também por pessoas... É, para fora. É, para fora. Depois temos no fim de semana a seguir, que é o Pachá. Pachá ao filho, que também vai ter uma grande abertura. É muita opção, né gente? É, é muito opção. Depois vem as quartas. Pois é. As quartas que têm um desconto. A mulher, a mulher aqui nas discotecas. Pessoal, a mulher tem descontos. E desconto bom. Muito bom mesmo. Lamento homens para vocês. Não arava. Não arava. Só o papel mesmo. Mas é divertido. Eu acho que é bem bacana. Porque o pessoal da minha terra lá, nos lugares que eu andava no Brasil, normalmente viam esses descontos como eventos muito ruins. Porque normalmente entrava todo mundo e essas coisas todas que o brasileiro acaba evitando. Dependendo da turma. E aqui eu vejo que não. Aqui a galera toda participa. Não tem muito essa divisão. Eu só vai. Isso é muito legal, né? Isso é muito bom. Eu acho isso bacana. Porque eu morei numa cidade pequenininha em que todo mundo ia para os mesmos lugares. Desde a pessoa mais simples à pessoa mais abastada. E todo mundo se entende bem. Se interage. Não fica aquela coisa assim ruim. Isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Então eu acho que isso é bacana aqui. As pessoas poderem interagir entre uma boa, sem estresse, sem... Aqui, por exemplo, eu não acho que existam aquelas coisas de discotecas luxuosas. Eu não sei o que. Ah, elas têm basicamente o mesmo padrão. É, sim. Só se formos, eu vendo assim... Por exemplo, a questão de vestimenta. A Sardinha e o Dona Rosa pedem uma vestimenta comum. Para a mulher, exato. Mais formal. Mais formal. Mais formal, é. Para a mulher, como se a mulher for de tênis? É. Hummm... O homem pode de tênis? A mulher não foi... O homem... Não, peraí. Explica isso aí, gente. Como é que é? A mulher não pode de tênis. Não. Mas o homem não pode. Mas que coisa. É. São coisas assim estragas. Então o barco também também é... O queimódromo é muito aberto. Por isso que os universitários vão muito... Porque o queimódromo o pessoal sai do barco. Você pode sair da rua de você. Pode andar com calças rotas, com tudo. Tudo bem. O Sardinha depende muito do evento. Mas eles costumam sempre olhar para o sapato. Ai, comigo me implicaram gostar do sapato. É. Ou seja, então para ir no Sardinha, pensa no sapato. Pensa no sapato. E no Dona Rosa principalmente. Deixa eu me falar isso mesmo. E no look também, não é? Não. Não se entrar com qualquer um. Dona Rosa também. Basicamente a mulher pensa assim. Se não pudermos ir de sapatilha, temos que ir de tacão alto. Porra, da Sara noitou. Tá com alto é cansativo. Mas sabe o que que eu... A minha interpretação disso aí é muito, muito isso. Na verdade não é que tá sendo seletivo. Não. É uma questão de criar um determinado ambiente. Sim, sim. E tem pessoas que valorizar o momento. Eu acho que eles selecionariam se o valor fosse diferente. O que não é. Exatamente, exatamente. Então a partir do momento que não tem diferença... Porque o que a gente vive muito no Brasil é exatamente isso. Tem as danceterias, né? As bodegas que são mais elitistas, mas o preço ele deixa muito claro quem vai frequentar e quem não vai. Exatamente. Aqui não tem nada. Aqui não é o preço que tiverem. Aqui não é o preço que tiverem. Só a entrada, a segurança virar. É muito mais. É óbvio. Nesse ambiente aqui vamos estar assim. Exatamente. É como ir pra uma festa fantasia. Exatamente. É isso. Não tem assim essa divisão assim. O que fica gostoso, né? Que gira. Mas basicamente antes de você ir pós-jantar ou pós-barras é assim. Pós-barras foi com a discoteca. É. É pra ter. Exatamente. Então temos que covar no carro, os sapatos pra trocar e pronto. Sim. A gente às vezes tem esse cuidado. Que tipo de música que toca na discoteca aqui? Você vai falar melhor dessas músicas? Porque eu tenho um problema sério com repetição de música. Eu acho que aqui às vezes eles repetem. Repetem. No rádio repetem, né? É. No rádio repetem. No rádio repetem. É. Na discoteca se troca dele. Quando ganhou a tal da Eurocopa, minha filha. Era um inferno com a tal da música da Eurocopa. Era um inferno. É verdade. A música da Eurocopa eu tocava todo dia. Eu falava, gente, eu não aguento mais. Ou imagine o Brasil. Se a gente ganhasse tudo, a gente botasse a música da Copa. A gente ia ficar uma hora ouvindo. Meu Deus do céu. Não, mas aqui... O pessoal adora. É verdade. Os nítios, gente. Normalmente cada um tem as suas músicas, não é? Sim. E depois, claro, que não sabe o que é que... Um não vai adivinhar o que o outro já pôs ou vice-versa. E então começa a tocar outra vez. Não, mas nós como já estávamos alegres e estamos na onda... Não, não, não. 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 É pela moda. É a moda. Porque agora é mais música espanhola, brasileira... É. Brasileira tem muita. Brasileira nunca nós dispensamos, basicamente. Eu acho que é brasileira. Eu, por exemplo, quando morava na Alemanha, tinha um estilo de música, eu cheguei a ouvir só uma música brasileira lá. Que foi o Aí Se Eu Te Pego, que era nesse período. Aí eu ouvi isso em Londres também. Ah, isso... Quando eu vim pra cá, eu nem imaginava que fosse eu ouvir tanto funk. Meninas, me fala uma coisa. Aquela roupinha linda que a gente vê circulando aí, normalmente da Universidade do Minho. A católica também tem? Tem, claro. A roupa de Hogwarts. A roupa de Hogwarts. Ah, é. Ela agora. É linda, gente. É, porque realmente, né? Ela veio com essa... A J.K. Rowling, ela quando veio morar aqui, acho que ela morou em Lisboa, né? Acho que sim. Ela adaptou a roupa dos autores de Coimbra. Ela se inspirou pra ser a roupa de Hogwarts. Então sim, a origem da roupa de Hogwarts é lá atrás de Coimbra. Nós gostávamos muito. E eles, por um acaso, é diferente do meu? É verdade. É muito diferente. Pelo menos, por exemplo, nós não temos o tricórnio. Eles têm. Tem um chapeuzinho, pra quem não sabe. Tem, penso eu, a capa é do lado. Faz assim... Um... Desbiozito. Sim. Em diagonal. A nossa, não. A nossa é normal. É com uma Coimbra, é pousada nos ongos. Só pousada. É, mais próxima da de Hogwarts. Isso. Isso. Eu acho que eu tinha vontade de fazer a graduação aqui só pra usar essa roupa. Só pra usar essa roupa. Só pra usar essa roupa. Isso é o que ela vai fazer. Mas eu só... Eu não usava o traje nos primeiros anos. Ela não tem. Agora, no último ano, eu vou usar o traje. Ela não tem. Ela tá no segundo ano e na linha não tem o traje. Não, não tem. Eu não tinha acreditado. Como assim? Essa é a primeira coisa que eu iria providenciar. Ela é. Ela não. O que acontece? O uso dele, pelo menos no primeiro segundo ano, é bem pequeno. É pouco. Então, eu imagino. É pouco. É assim, no primeiro ano, usamos no traçar da capa. Que é, normalmente, quando são as pessoas da praxe, não é? Sim. Normalmente, é isso. É mais pra praxe. Exato. Como nós somos rebeldes, não é? Porque assim, o traje não é que sejamos rebeldes. É que o traje é acadêmico. Exatamente. O traje não é da praxe. Exatamente. Porque temos que esclarecer isso. Porque as pessoas pensam que o traje é mesmo só pra quem faz praxe. E não é. Todas as pessoas fazem praxe. É porque, normalmente, quando você vê a praxe sendo praticada, né? Sim. Porque eles associam. Eles, como praxe, como organização da universidade, eles vão e utilizam o traje. Apropriam-se do traje. Ok. Mas isso não quer dizer que os alunos da universidade não tem o direito também de utilizar. Na verdade, é um traje acadêmico. É o nome. Não é traje de praxe. Eu acho muito lindo, gente. Eu também. É muito lindo. Eu acho fantástico quando vi isso. Ficou... E aquele traje, por exemplo, é o traje padrão e vocês é que vão montando, vão decorando. Porque prega, não tem nada. Ah, sim. Os emblemas, sim. Há quem prefira ser capa negra, não tem mesmo nada. Meu filho. Ah, então é opcional. É. Eu, por exemplo... Você é capel de mesmo, né? Meu Deus. Não, não. Porque ela quer seguir, basicamente, o padrinho. Porque, assim, a gente tem padrinhos acadêmicos. Nós temos padrinhos de praxe. É, sim. A Ana Praxe escolhe-se o padrinho ou a madrinha. É. A Ana Praxe. Mas também existe a possibilidade de ter padrinhos acadêmicos. Que são as pessoas que te ajudam na universidade. Então você chega. Que bom. Exato. E até na faculdade, na católica, tem se implementado isso agora. O próximo ano também. Não tem essa prática. Então, normalmente, você segue o seu padrinho. É. Eu vou seguir o meu padrinho. Meu padrinho é capa preta. E eu me identifico também mais com a capa preta. Capa preta, exato. E os emblemas que elas compraram eu vou botar lá na minha... Não, não é outra coisa. Vou botar lá no mural das casas. Esses emblemas são o quê? Apresentam o quê? Assim, nós temos obrigatórios. Os obrigatórios, normalmente, em Portugal, a cidade... Então, não lembro. Bem, não sei se... Não sei. Agora não sei. Temos, por exemplo, que eu tenho em Barcelos. Porque moro em Barcelos. Ela vai ter que ter do Brasil. Que vais ter que comprar os seis obrigatórios. Ai, que legal! Temos da Católica, da Associação dos Estudantes, acho que eu. Sim. E do curso. São vários. E esses são os clássicos. Sim. Agora, os outros são relativos à personalidade de cada um, por exemplo. Exato. E com os pais e com as pessoas a vontade. É. Aí as pessoas dão de presente, por exemplo. Eu dei a ela uma coisa de... Da boca de neve. Deu muito. Eu dei a boca de neve. Deu um coraçãozinho com uma coroa de família real. Aí é uma coisa pessoal. É. É um carinho. Sim. Exato. Depois, a minha maninha académica. Que é Isabel. Que é Isabel. A venezuelana. Deu-me, por exemplo, um pin para eu pôr no casaco. Que é de um cãozinho com uma trela. Que foi a propósito do incidente do cão. Ou seja, na verdade, o traje ele conta a sua história. Exato. Exato. Aquele outro percurso. Os três anos. E fora isso. Ai que filhos. Os pais dão. Sócios. Os pais dão. Os tios dão. Os avores dão. Toda a gente dá. É um fantástico. A madrinha ou o padrinho académico. Também dão. E no nosso caso nós temos dois. Temos um casal, que é a madrinha e o padrinho académico. Normalmente, ou normal na católica, é só ter na praxe o padrinho ou a madrinha. E nós queremos ser a família completa. As diferentonas da faculdade. É verdade. Nós somos mesmas. Agora me conta uma coisa. Falar em praxe. Tem praxe na católica? Tem. Tem praxe na católica. Que a gente não participou, né? Mas a gente conhece as regras. Foi propósito. Não foi por ser antigo. Não é. Eu respeito o pessoal da praxe. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse praxe. Porque, por exemplo, as vezes a gente tá passando, a gente presencia alguma cena na rua, pra quem tá de fora, em algumas situações, a gente fica até... É. Assusto. Tem álbum que são, assim, um bocadinho... Exato. Eu acho que a católica não pega tão pesado nas praxe. A Minho, por exemplo, quando eu fui fazer a integração, porque a Minho também tem um projeto... Você chegou a participar? Cheguei a participar da integração da Minho. Que não foi na praxe da Minho. Foi antes pros alunos estrangeiros. Há um evento, né? De integração. Que a gente fica uns dois dias andando com aqueles monitores e conhecendo aquele pessoal estrangeiro também. Isso é ótimo pra integração. Sim, sim. E a gente também tem essa possibilidade. Pelo menos eu, na integração, me dei muito bem. E elas estavam me explicando que, na Minho, as pessoas, às vezes, chegam meia-noite, a gente tem que levantar com o pessoal à porta do mundo e vai fazer prática na madrugada. E depois tem a praxe de 24 horas, tem o ralho... Praxe de 24 horas? O que é que é isso? 24 horas só na mão? Daquelas dos vitragens e dos outros. É isso que a gente passa. A gente vê no semblante o cansaço. É muito... Isso fica sofrido. Pra quem tá de fora é um pouco impactante. E o frio. Normalmente é o que eu faço no período que é frio, é no inverno. E, pensa, nós vimos pessoas de pijama com vários pijamas por cima dos outros. É. Passaram a noite toda ali. Ai, que... Então... Pesado. E a praxe dura quanto tempo aqui? Porque a sensação que se dá é que dura o ano inteiro. É quase mesmo. É quase o mês inteiro. É quase isso. É. Ele tem o traçado da capa. É isso. É isso mesmo. Começa no início, né? Por exemplo. Sim. Muita vida da capa é quase que o fechar. Exato. Exatamente. É porque começa... Este ano começou no dia 11, que foi o traçado da capa, que foi a serenata. Depois tem... Porque nós temos a serenata, não é? Antes de... É. É uma tradição bonita. É muito giro, muito giro. É uma serenata. É uma serenata. É uma serenata que os alunos da universidade... Sim. Vão até lá o prédio da universidade, que é o prédio de... O nosso. Porque a propriedade tem a serenata do... Do Minho, é. Minho tem a própria serenata. A católica também tem. Porque eles tocam as músicas, são fados, aquilo. É. São como se fossem fados e tudo. As pessoas se emocionam e traçam as capas ali. Aquele momento é o que o pessoal traça as capas. É. Eu acho interessante. Este ano... Trabalha sempre muito com emoção, né? E este ano, por acaso, eu... Muito forte. Eu pensei que este ano não ia ficar emocionada. E fiquei porque eu trouxe a capa à minha afilhada e... É. Que lindo. Que lindo. É. Então eu acho que tem uma emoção toda ali. É uma emoção. É. As músicas também são bem fortes, é. É. Mas por acaso, no primeiro ano, assim, ah, vou me emocionar. Porque o meu padrinho e a minha madrinha vão me traçar a capa. Eu assim, mas para o ano eu não me vou emocionar. Eu emocionei porque fui traçar a capa à minha afilhada. Ninguém resiste a serenata. E eu assim, vou lá, vou emocionar porque é o final e pronto. É. Acho que o final, acho que é melhor. E vai ser uma traçada a capa bela. Porque os meus padrinhos vão traçar a minha capa no final do ano. Porque eu quis fazer tudo. Eu achava que o final... Segui o protocolo. É assim. Eu não segui totalmente o protocolo porque normalmente para ser afilhado, no primeiro ano eu teria que fazer junto com eles. Mas eu achei melhor, mais significativo para mim fazer tudo no final. Porque eu vou encerrar o ciclo da faculdade. Então eu vou usar o traço da faculdade e fazer as coisas todas. Segui o protocolo nesse ano. E eu acho que vai ser mais impactante você traçar a capa. Eu imagino que marque bastante. Para quem nunca chora vai chorar nesse ano. De certeza. Vamos ver, vamos ver. Que legal. Eu pretendo também encarar agora para batizar que vai ser bonito. Não, você não pode. Posso sim. Agora me fala uma coisa. Vocês lá dentro desse ambiente universitário, como é que vocês veem os jovens? Como é que vocês conversam entre vocês em relação ao mercado de trabalho? Independente. Eu imagino, claro, para vocês. É mais focado na área de vocês. Mas como acaba tendo muita interação, é possível ver várias possibilidades. Como vocês enxergam os jovens hoje aqui? Ou vocês mesmos enxergam em termos de projeção profissional? Bem. Assim, eu acho que no nosso caso, nós tentávamos não falar muito, pelo menos, para já, do mercado de trabalho. Vocês estão vivendo. Estão vivendo. Mas isso são vocês ou isso é... Eu acho que depende muito também das pessoas. Há pessoas que, pelo menos no meu caso, assim, eu tento viver um momento, mas claro, eu tenho um tempo na minha cabeça... Vai chegar essa outra fase. Vai chegar essa outra fase. Eu normalmente faço. Estou chegando ao fim. Estou chegando ao fim e tenho que preparar. É que ela ainda tem pensamentos em fazer mais... Estudar mais. Estudar mais. Estudar mais. Estudar mais. Então, eu entrei no curso. Já escrevia num blog de conteúdo, de cultura e entretenimento no Brasil. E aí, eu fui seguindo nessa direção. Então, já fiz a minha prática. Já fui numa revista. Sim, o bom da Católica Eu tenho Pois é, é estágio Então, a Católica é uma coisa Que eu não sei se na Minho tem Pelo menos até hoje Mas vocês em que estágio temos a ir atrás E na Católica eles Enviam os alunos para as práticas A gente já tem uma garantia de que vai ter um estágio No final do curso E temos, já tem esse encaminhamento Também fica mais fácil para a Católica Gerir, já tem uma boa estágio E já temos práticas desde o primeiro ano No primeiro ano a gente tem esse contato Com os alunos do terceiro Por conta das práticas, eles dão aulas para nós Exatamente Então tem essa interação Os nossos padrinhos deram aulas para a gente Então no segundo ano Nós fazemos as práticas nas empresas Eu por exemplo fui para uma revista Eu vou fazer outra agora Eu vou fazer outra prática Muito interessante Basicamente eu tenho duas ainda para fazer Porque é o tempo E aí agora no final do terceiro ano Que é nas férias de verão Que nós fazemos os estágios Aí cada um vai para um lugar Às vezes vai para o Porto Às vezes vai para Lisboa Às vezes vai trabalhar aqui com o Draga mesmo Daí vai para vários lugares E nós depois temos as aulas práticas Temos, por exemplo, nós agora no segundo ano Estamos a fazer o Jornal da Católica Sim, o Jornal Comunica-te é da Universidade Católica Exatamente Que é distribuído junto com o Piar do Minho Exato E isso nós fazemos tudo Desde de buscar publicidade Conseguir publicidade Como responsável Isso é uma prática Uma prática fantástica É, é, é De dar com o contexto real Intervistar as pessoas Ter a responsabilidade De ir prazo De ir buscar o dinheiro Para os patrocínios, neste caso De trazer De entregar a fatura Fazer tudo no prazo Botar as coisas Os caracteres todos certinhos Numa página que tem caracteres Exatos Uma formatação toda específica Formatação toda É muito interessante A gente tem chefe de redação Tem os grupos de edição Então, né A gente pega o trabalho mesmo O trabalho é feito por nós Faz o laboratório Exatamente É o laboratório É o laboratório E a gente fez também No primeiro semestre Foi rádio Foi rádio A gente tem uma estação de rádio Ali na faculdade A Rádio FF E a gente faz os testes Com professores É muito bom Tivemos uma manhã E se eu estivesse na manhã Eu tive uma tarde Sempre ali O nosso trabalho final Era uma emissão De duas horas Direto Direto Trocando pessoas Com entrevista Entra, sai Entra, sai Não podia ter música Porque era uma coisa informativa Então, entrevistas Se faltasse algo De improvisar Foi bem E eu estava No meu caso Eu já tirei isso aí Já trabalho um monte De operacion De habilidade Que é lidar com o emprego No meu caso Eu tive mesmo que improvisar Naquela hora Porque faltavam minutos Então, olha Basta ter que falar de moda E eu, está bem É um assunto Que eu mexo bem Já tenho um conhecimento Exatamente Eu fiquei na produção Na nova Então, pronto Lá foi Consegui movimentar Eu fiquei na produção E aí Eu e a colega minha Fomos o único grupo Da universidade Que conseguiu fazer tudo Há horas Nós ultrapassamos O tempo Que legal Muito bom Mas a professora Ficou bastante contente Com a nossa turma Porque foi a turma Que conseguiu fechar A turma no geral Ultrapassar dois minutos Como é que vocês conseguiram Ultrapassar o tempo Que havia turmas Que ficam antes Muito antes Jogaram um monte de gente Para fazer as coisas lá dentro Olha Até que a nossa turma Nesse sentido É uma turma bem capacitada Foi empinhoso Eu por acaso pensei Que íamos ficar tão bem Com o dia Mas não E assim Eu acho que Em questão então De mercado de trabalho Quando eu vi Que eu tinha essas oportunidades Aqui Eu já penso nisso Porque o meu intuito É logo Começar a trabalhar Logo que terminar o curso Claro Claro E aí Dentro desse contexto Pensando O Chai Prosa Gente Esse momento Dessa prosa Dessa nossa conversa É muito pra tentar ajudar O pessoal que tá lá no Brasil Pensando Se organizando Pra vir aqui pra Portugal Aqui no nosso caso Específico Pra Braga Que mensagem vocês deixariam Para os jovens Ou que estejam vindo sozinhos Pra fazer a graduação Ou que estejam vindo com a família Né Para acompanhar A família Que mensagem vocês gostariam de deixar E aí É interessante Eu vou pedir a mensagem Separado Mesmo Porque o que que acontece Eu acho que vocês vão ter mensagens Olhares diferentes Pra passar pro pessoal Que tá lá Bem No meu caso Eu acho que Os jovens São muito Isto é uma cidade jovem Basicamente Só tem jovens Sim É uma das cidades Eu acho que é de Portugal Que em cada canto Temos grupos de jovens Que fazem todo É nítido É muito nítido Tendo impressão Mesmo pra família Também dá Para a família Também é muito bom Digamos que Esta cidade Eu penso que o norte É muito visto Através De Dá para juntar as duas coisas Ser jovem Viver a vida de jovem E seria viver a vida familiar Mas no meu caso Eu digo que Tenho as duas experiências E são maravilhosas E Não é Tenho aqui os meus pais E É mesmo muito maravilhoso E para estudar Para divertir Venham Para fazer isso tudo Porque Portugal É muito maravilhoso É um país muito calmo Digamos assim Mas Divertido E Pronto E serão bem acolhidos De certeza Então A minha mensagem Como brasileira Que chegou aqui Já tem um tempinho Já começou a observar E a perceber Como Portugal funciona Diferente do Brasil Então A minha visão Meu olhar brasileiro Aqui em Braga É que é uma cidade Pela qual eu sou apaixonada Braga se tornou A minha casa Eu acho que é um lugar Em que você consegue Viver tudo Você é livre Que eu acho que é uma coisa Das principais Muito importante Você poder ser livre Poder escolher O que você vai fazer Você pode Ter assim Aquela tranquilidade De sair da sua sala De aula E depois ir para Tomar um sorvete Tomar uma coisa A não ser caríssimo Você tem um trocadinho Na bolsa Você consegue fazer Você tem uma vida social É acessível As pessoas se misturam bem A cidade funciona bem Entendeu? Você não tem aquela dificuldade Tremenda Para poder chegar Num lugar Às vezes você está Acho que vai atrasar Porque saiu um pouco tarde De casa Às vezes você consegue Passar tudo Isso é ótimo Não, o português Eu acho que é mais atrasado Porque A gente aqui Acaba sendo rápido Porque como nós somos 220 Eles são mais tranquilos A gente acaba se acelerando E aprendendo muito com eles Essa troca de experiência Para quem nunca veio Passar Morar fora do país Essa troca de conhecimento De culturas Esse conhecimento É muito rico Isso faz a gente pensar De forma totalmente diferente Quando você sai do país E começa a conviver Com pessoas De culturas diferentes Você percebe Uma infinidade de coisas Que você aprende E acaba utilizando Coisas que você nem imaginava Você vive de uma forma diferente E eu acho que Todo mundo devia Passar por essa Viver essa experiência Viver essa experiência E para o jovem Eu só acho Pô, venha se divertir Vai ser livre Você vai ser livre Você vai ter a tranquilidade Se você quiser ter a tranquilidade Você vai ter tranquilidade Se você quiser a faca Se você quiser a faca Se você quiser a faca O que você quiser Você consegue aqui Porque eu acho que A gente está precisando Dessa liberdade Meninas, eu amei essa prosa Muito bom Esse momento aqui com vocês Só tenho a agradecer Muito obrigada Pela oportunidade Pela presença Aqui no nosso chai prosa E pessoal Deixa aí nos comentários Se tiver mais perguntas Mande A gente vai entrar Em contato com as meninas Eu vou na festa de meninas Chama de novo Eu vou na festa de meninas Tô me dando Vai com a agenda Isso, exato E nos encontramos Então no próximo chai prosa Tchau, tchau Tchau O que você tá fazendo essa louca? O que você tá fazendo? Você tá fazendo essa louca? Não, é com o outro Com o chink Que chink Que chink é esse que você Com o que? Eu vou da onde Esse chink linda As filmas As filmas As filmas Os filmas fazem isso Ironicamente Eu não sei Você tá fazendo essa louca Você tá fazendo essa louca Você tá fazendo essa louca